Cara, vocês têm notado como que as redes sociais estão caindo com uma frequência grande em relação aos últimos tempos? Ontem aconteceu de novo, né? Ontem o que aconteceu aqui? Instagram parou, Facebook parou e WhatsApp vai parando. E o que acontece? Cada vez mais a gente está na mão de Big Techs, cada vez mais a gente está com os nossos trabalhos, os nossos negócios nas mãos das redes sociais. E eu falo isso porque eu conheço muita gente que tem um negócio aqui na cidade onde eu moro, por exemplo, e só tem um Instagram. As pessoas só têm uma conta no Instagram, ela só tem uma página no Facebook e ela não tem nada mais. Ou seja, ela deposita 100% das divulgações dela nas redes sociais. E aí, cara, vai uma decisão judicial, o Telegram tomba, o Instagram tomba tudo e o seu negócio acaba caindo junto. E não só decisão judicial, como a gente já cansou de ver aqui no Brasil acontecer. Tem diversas e diversas conspirações rodando por aí, né? Ontem mesmo caiu tudo, talvez tenha sido só mesmo para uma manutenção, mas o fato é que a gente precisa ter a nossa estrutura própria, o nosso próprio site para divulgar o que a gente precisa. Seja a nossa empresa, seja a nossa marca, seja a nossa página de vendas de afiliado. E hoje eu vou mostrar para você como que você cria um site de forma muito fácil, um site profissional, para você poder trabalhar sem medo de uma rede social, de repente, sair do ar e levar junto todo o seu projeto. Tem diversas formas de você fazer isso. Você poderia criar um robô de atendimento, um chat, um site. Nesse caso, eu vou mostrar para você como que a gente vai fazer para criar um site institucional para a minha agência aqui. Então, eu vou pegar a Moir Digital e vou criar aqui um site para a Moir Digital agora. Então, eu vou pular aqui para a telinha do computador. Eu vou deixar o link do Wix aí para você poder acessar. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você e você vai vir aqui e vai clicar em Comece Já. Ele vai pedir para criar uma conta. Então, eu vou colocar aqui o meu e-mail. Vamos confirmar o e-mail. Eu coloquei alguma coisa errada aqui. Ficou errado aqui. Aí, agora sim. Oi, arroba leonardamoi.com. Estou criando aqui agora o meu e-mail e minha senha. Vou clicar aqui para me registrar na Wix. Então, vamos lá. Eu estou criando um site para mim, meu negócio ou um amigo. Então, eu vou deixar essa primeira opção selecionada. Clico em Continuar. Aqui ele está me perguntando, devido às suas ideias com inteligência artificial, comece mais rápido com a ajuda da IA. Conte sobre você e obtenha recursos, imagens, textos personalizados para o meu site. Primeiro de tudo, então, vamos começar a configuração. Como você gostaria de chamá-lo? Primeiro, como você gostaria de chamar? Chamar o meu site? Amoi Digital. Esse aqui vai ser o meu site. Agência de Marketing. Pronto. Este aqui é o meu site. Qual é a descrição geral dos serviços que eu ofereço aqui na minha agência de marketing digital? Ou seja, ele já entendeu que é uma agência de marketing. Agora, eu vou colocar aqui. Serviço de divulgação de produtos físicos. Aqui, ó. Físicos e digitais no mercado de afiliados. Pronto. Vamos enviar isso daqui. Repara aqui que ele está traçando o perfil do meu site. Eu não sei se você deu uma olhada aqui nessa barrinha lateral. Olha só. Qual é a localização geral da sua agência? Então, eu vou colocar aqui assim. Natal. Rio Grande do Norte. Vou colocar aqui assim. Tudo pronto. A seguir, vamos então para o painel de controle personalizado, onde eu vou ver as etapas de configuração personalizada, melhor seleção de templates e textos e imagens personalizadas. Então, eu vou clicar aqui para ir para o painel. Ele está me dando aqui até uma oferta aqui agora. 50% de desconto no plano premium, com domínio personalizado gratuito por um ano. Remove os anúncios do Wix e ganha o suporte. Ainda não vou fazer o upgrade, não. Aqui ele está mandando eu conectar no domínio personalizado. Então, eu não vou fazer isso aqui ainda. Primeiro, eu quero fazer o site. Aqui ele manda adicionar um produto, configurar frete, método de pagamento, personalizar o design. Todos esses aqui não se aplicam, porque na verdade eu quero somente uma página institucional. Então, eu não quero configurar produtos nem pagamentos no meu site. Mas eu vou vir aqui, então, vou personalizar o design do meu site. Cliquei aqui. Eu posso deixar o Wix criar um site para mim, usando o criador de sites. Então, eu vou clicar aqui. Eu vou adicionar um logo da minha empresa aqui, então. Adicionei um logo aqui, nome Amor Digital. Aqui eu vou colocar o meu e-mail, endereço da empresa. E o telefone aqui. Nesse caso, como a gente não faz atendimento telefônico, eu vou deixar zerado. Rede social, eu também vou deixar zerado aqui. Vou clicar em Próximo. Eu quero uma coisa mais minimalista. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar em Próximo. E ele está preparando para mim aqui algumas opções. Olha só. Ele me deu aqui três opções. Aqui, aqui e aqui. Eu gostei desse daqui. Desse aqui do meio, eu achei interessante. Mas vamos clicar aqui. Vamos pegar esse primeiro aqui. Selecionei. Próximo. E agora ele pergunta que páginas eu quero adicionar no meu site. Repara aqui um detalhe importante. O próprio Wix já pegou os principais pontos-chave que eu preciso mostrar para a minha audiência. Por exemplo, meus projetos, sobre a empresa, o que a gente faz, quem nós somos, qual é o nosso time. Tudo isso está aqui, numa série de páginas que eu posso selecionar. No caso, como eu estou criando um institucional, eu quero todas. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar essa, essa. Trabalhos, eu não vou... Deixa eu ver. Projeto, não. Projeto eu não vou selecionar, não. Eu quero sobre. Eu quero essa daqui, do time. Essa aqui é legal. Notícias da empresa. Caso a gente tivesse um blog, né? Vamos descer aqui um pouquinho mais para ver o que a gente tem aqui para baixo. Olha, o Fale Conosco é super importante para mim. Notícias, time. Aqui embaixo, perguntas frequentes também. Eu acho super importante. Eu acho que eu vou adicionar também essa parte aqui de trabalhos. Pronto. Vou clicar em Próximo agora. E ele está preparando para mim aqui o design da página e está adicionando também as páginas que eu acabei de selecionar. Isso tudo, pessoal, com inteligência artificial rodando pelo fundo aí. Você vê que eu dei algumas informações para eles aqui, né? Eu conversei naquele bate-papo rápido ali com o chat. E ele já trouxe para mim um design, ele já trouxe para mim páginas. E aqui, o site está disponível. Quanto tempo eu editou? Coloca na tela em quanto tempo eu fiz esse site aqui. Do zero até o meu site ele ficar completamente pronto. Deixa rodando aqui. Bota aqui do meu lado o tempo que foi necessário. Para você ver. O poder dessa ferramenta aqui é tão incrível que com pouquíssimo, pouquíssimo tempo a gente conseguiu fazer isso. Vamos dar uma olhada como é que ficou aqui. Eu tenho duas opções. Três, na verdade. Ou eu volto para o painel de controle, ou eu vou para o editor do site, ou visito o meu site. Vou clicar aqui. Não tem domínio nenhum conectado, então ele vai usar um domínio aqui do próprio Wix. Beleza? Vai aparecer essa propaganda aqui em cima, porque a gente está no plano gratuito. E esse aqui é o nosso site. Tá. Tem algumas coisas que eu preciso mexer aqui. Olha só. Aqui já está legal. Ele já trouxe meus dados de contato. Colocou um formulário de contato bom aqui. Já colocou o nosso endereço no mapa. Aqui eu preciso editar algumas coisas. Mas é tudo coisa superficial. Então, aqui vamos fechar. Vamos clicar aqui para ir para o editor do site. Aqui em cima, eu vou clicar no menu aqui do cabeçalho. Editar o cabeçalho. E eu já logo de cara, eu tenho um menu aqui. Tá vendo? Eu vou gerenciar esse menu. E ele está ok. Eu vou tirar essa parte da loja que não me interessa. Então, eu vou excluir isso daqui. Então, eu tirei aqui. Saquei fora aquele negócio de loja. E aqui também, está vendo que tem um ícone aqui? Carrinho de compras. Cara, eu não quero isso aqui também não. Deixa eu ver se eu consigo ocultar isso daqui. Deixa eu ver aqui. Vamos deletar para ver se ele sai. Opa! Foi! Então, tirei aqui do menu. Já fiz os ajustes que eu precisava aqui. Tem tudo bonitinho aqui. Beleza. Vamos descer aqui no nosso site então. Aqui, impulsiona a sua marca com a moeda digital. Vamos conversar. Legal. Eu gostei das imagens. Se eu quisesse editar alguma coisa aqui dentro, seria muito simples. Eu poderia clicar no elemento que eu quero. E aqui, é só você arrastar para onde você quiser. Nesse caso, tem uma régua de alinhamento aqui que fica no meio, que é essa régua rosa. Eu vou deixá-la aqui mesmo. Se eu quisesse mudar esse plano de fundo, é só clicar nele e alterar o background. Eu poderia escolher aqui entre uma série de outras imagens aqui que fizessem sentido para o meu projeto. Aqui tem aqui, imagem. Está vendo? Você clica e aí ele vai selecionar para você algumas aqui que você pode, inclusive, pesquisar. Por exemplo, digital agency. Vou colocar aqui como se fosse uma agência. Vamos ver se ele acha alguma coisa. Está vendo? Encontrou. Então, você pode vir aqui e fazer isso. Tranquilo. Beleza. Vamos fechar. Eu vou usar a que já estava mesmo, que está do meu agrado. Aqui, ele botou essa área de produtos. Eu não tenho interesse nessa seção. Então, eu clico sobre ela com o botão direito do mouse, excluir e pronto. Mandei ela para o saco. O que a gente tem mais aqui embaixo? Quem somos? Então, aqui é uma história da empresa. Então, eu posso dar dois cliques aqui. É muito simples. Dei dois cliques e já estou editando o texto. Então, aqui eu coloco o que eu quiser. Desde 2018, a Moe Digital ajuda a empresa a criar estratégias e plá, 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 plá. Ficou muito minimalista e ficou muito bom isso daqui, cara. Ó, nossos serviços. Ele está colocando aqui para mim como se fosse... Não, eu não quero isso daqui também. Eu vou deletar essa parte aqui de nossos serviços. Vamos excluir. E pronto. Aqui dentro, eu poderia colocar assim, ó. Nossos cursos. Então, eu venho aqui nesse mais. Elementos, texto, título. E aqui eu posso pegar um desses aqui. Ou eu simplesmente faço assim, ó. Venho aqui, pego esse, ó. Está vendo aqui? Vamos copiar ele. Botão direito do mouse e copiar. Ou duplicar. Ele duplicou. Ou eu arrasto ele aqui para baixo, ó. E jogo ele aqui. Agora, eu tiro quem somos. E eu vou colocar aqui assim, ó. Nossos cursos. Aqui embaixo, onde tem nossos cursos, eu poderia colocar aqui algumas caixas, algumas coisas interessantes. Quer ver, ó. Vamos vir aqui em elementos, caixa. Aqui a gente tem formas básicas, setas. Temos alguns elementos aqui que a gente pode utilizar, né. Coisas vetoriais. Temos aqui, ó. Caixa. Está vendo? Uma caixa assim. Um container assim seria interessante. Vamos adicionar esse daqui. Ó. Arrastei um container aqui para dentro. Eu posso colocar ele aqui assim. Quando eu coloco ele para fora, olha só. Ele já diz, ó. Você arrastou o elemento para fora das linhas de grade. E alguns dos seus visitantes não vão ver. Porque nem todo mundo vai ver de uma tela de computador. Então, você tem que ficar atento a isso. Coloca sempre alinhado, se possível, ao meio, né. Vamos pegar uma cor aqui de caixa mais condizente. Olha. Vamos pescar uma cor aqui, ó. Quer ver? Minhas cores. Aqui. Eu gostei dessa cor do tema. Olha só que lindo que ficou. Agora aqui eu posso colocar. Vamos duplicar isso aqui de novo. Vamos reduzir para caber dentro da caixa. Aqui assim. Deu dois cliques. Coloco negrito. Vou diminuir esse tamanho aqui para 36 ou 24. 24 ficaria até melhor. E aqui eu vou colocar aqui assim, ó. Como criar sites. Então, esse aqui seria um curso de como criar sites. Repare que quando eu movo a caixa, tudo que está dentro dela move automaticamente. Está vendo? Vou até dar uma aumentada aqui nesse texto. Assim, ó. Então, 36 fica legal. Vamos pegar um textinho igual esse daqui agora. Vamos copiar ele aqui. E eu vou clicar aqui dentro da caixa e vou colar. Pronto. Agora tudo que eu preciso fazer é dar uma breve descrição sobre o meu curso. Aprenda a criar sites perfeitos em um curso direto ao ponto. Vamos dar uma mexida aqui no tamanho. Olha só. Não preciso desse tamanho todo de caixa de texto. Assim está maravilhoso. Poderia arrastar bem aqui para dentro. Ajustar um pouco aqui até na largura, nas dimensões do título. Olha só. E falta um botão aqui dentro agora. Vamos adicionar um botão aqui. Você vê que criar site aqui com essa ferramenta é muito fácil. Vamos pegar aqui um botão, texto e ícone. Tem botão só de imagem. Vamos pegar esse daqui, ó. Esse preto aqui. Arrasto, salto ele aqui dentro. E está lá. Eu vou colocar aqui assim, ó. Vou dar dois cliques no botão. Onde está o texto do botão, eu vou apagar e vou colocar comprar agora. Ficou pequeno o botão. Antes disso, eu vou escolher um link. Aqui, ó. O link para uma página ou um site específico. Eu vou colocar aqui site. E aqui vai ser o URL do meu checkout lá do meu produto. Essa aqui, então, é a minha área de membros lá da Hotmart. Onde a pessoa pode comprar os meus cursos. Então, eu vou pegar esse link aqui. Vou copiar ele. Aqui, eu vou colar ele, ó. Pronto. Copiou e colou. Deu um OK. Botão configurado. Eu vou agora somente aumentar a largura dele e ajustar ele aqui ao meio. Está bonito. Agora, eu vou arrastar ele um pouquinho aqui para o lado. E vou copiar. Eu vou duplicar, na verdade. Olha só. Essa caixa inteira. Vou colocar aqui. E vou duplicar novamente. E vou colocar aqui. Assim. Agora, eu vou selecionar todos eles de uma vez só. Está vendo? Olha. Vou arrastar aqui, ó. E alinhar bem ao centro. Eu vou deixar assim. E aqui, eu vou subir essa seção. Não preciso de uma seção desse tamanho inteiro. Assim já está bom para mim. Posso fazer um alinhamento geral aqui assim, ó. Aqui é só eu trocar agora. Por exemplo. Editar o texto. Insta Express. É um outro treinamento que eu tenho. que ensina a automatizar o Instagram. E esse último aqui. Ele vai ser um treinamento de e-mail marketing. Ou seja. A pessoa aqui. Ela aprende. A fazer e-mail marketing. De forma profissional. E econômica. Inclusive, se você quiser aí conhecer os nossos cursos. Depois é só entrar aí no link que vai estar na descrição. Lá você vai poder. Então, aqui, ó. Os botões já estão configurados para a área da Hotmart. Tá ótimo. Eu criei essa área aqui. E tá bom. Vamos ver aqui embaixo. O formulário tá ok. Aqui tá ok. Aqui. Isso daqui é para e-mail marketing. Eu não vou usar a princípio. Então, eu vou excluir essa seção. E pronto. Tá aqui. O meu site, ele tá pronto. Eu já fiz todas as alterações necessárias. Posso clicar aqui para poder salvar. Salvo e continua. Agora eu vou clicar aqui para publicar. E eu vou ver agora o site publicado. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui nas alterações que eu fiz. Saiu aquela parte aqui da loja. Que eu queria tirar. Ok. Quem somos. Os cursos. Olha só. Vamos clicar para ver se ele abre. Ó. Abriu aqui em uma nova guia já. Meu treinamento lá da Hotmart. Legal. Tá funcionando. Formulário de contato. O mapa da empresa. E-mail e um rodapé. Legal. Vamos dar uma olhada nas outras páginas aqui. Sobre nós. Então. Time. Ó. Ele criou tudo para a gente. Tá vendo? A gente só precisa entrar agora em página por página. E vir trocando as informações necessárias. Ó. Fala conosco. Tá tudo aqui. Cara. Foi muito rápido isso, né? Como é que a gente edita essas outras páginas? Você tá vendo aqui ó. Que eu tô na página inicial. Se eu clicar aqui e vir aqui até a página sobre nós. Ele vai carregar para mim a página sobre nós. E aí eu já posso fazer todas as edições que eu preciso fazer aqui dentro. Então. Eu posso falar aqui um pouco sobre mim. Como que eu comecei a trabalhar com marketing digital. Aqui a gente vem ó. Trazendo aqui ó. O time. Quem é o nosso time? Eu pego aqui a galera que trabalha comigo. Posso trocar a foto. Tá vendo aqui? Então quando você clica aqui ó. Gerenciar colunas. Tá aqui ó. Cliquei na foto. Tá vendo? Clica o botão direito aqui. Alterar o background dessa coluna. Tá aqui ó. É só eu trocar a imagem dessa pessoa por outra imagem. Tá vendo? Isso daqui é uma imagem de fundo colocada numa coluna. Aqui é o nome. E a profissão né. O cargo da pessoa. Venha trabalhar conosco. Fazendo um convite aqui para quem quiser trabalhar. Né. Ele já capta aqui no formulário. Legal. E assim a gente vai alterando o que a gente acha necessário. Ó. Perguntas frequentes. As principais dúvidas. Uma vez finalizado tudo o que a gente quer fazer aqui dentro. A gente pode também verificar para celular. Como que tá ficando. É só clicar nesse ícone aqui ó. Alterar. Para mobile. E ele já mostra pra gente aqui ó. O nosso site na versão de celular. Então olha só que legal. Vamos lá. Personalize o seu título. Então como aparecerá quando os visitantes rolarem para baixo. Rolar com a página. Né. Eu posso colocar ele para desaparecer. Desaparecer aos poucos. Ou fixo. Né. Então isso daqui eu vou deixar rolar com a página. Próximo. Posicione as ações rápidas. Onde eu quero mostrar as minhas ações rápidas. Flutuantes aqui nessa barra lateral. Na parte inferior aqui. Ou eu não quero nenhuma barra. Bom. Eu vou deixar flutuante. Que eu acho legal. Vou clicar em próximo. Botão voltar para o topo. Sim. Próximo. E agora vá para o editor mobile. Vou clicar aqui. E olha só. Olha como é que tá a visualização para celular. Tá vendo aqui? Tem só alguns ajustes que eu preciso fazer. Coisa pouca. Como por exemplo. Alinhar o tamanho dessa seção. Olha só. Alinhar o tamanho da seção. Aqui já tá tudo certinho. Mapa. Eu posso puxar esse formulário aqui para cima um pouco. Para ganhar um espaço. Aqui é aquele alinhamento padrão. Só para você colocar certinho. Já tá tudo alinhado na verdade. Uma vez que eu finalizo as minhas edições aqui no mobile. Beleza. Posso voltar aqui para o computador. Publico aqui. Direto. E pronto. Olha só. Agora um negócio importante aqui. Que vale a pena falar. É o seguinte. Você não vai usar um nome feio para o seu negócio. Um nome de site feio. Então você precisa de um site. E você pode comprar ele aqui dentro. Quando você faz a publicação. Ele já diz aqui. O domínio está disponível. Você clica para fazer o upgrade. Ele vai te oferecer aqui. Alguns dos planos do Wix. Que eu sugiro aqui para você. Por exemplo. Esse plano de negócios aqui. A partir do plano básico. Todos já são bons. Você tem aqui. Largura de banda ilimitada. Tem um excelente espaço de armazenamento. Eles estão com 50% de desconto aqui. Nos planos premium. Tá vendo? Tem os planos pessoais também. E tem os planos empresariais. Então se você navegar por aqui. Você vai ver que ele começa aqui. Na verdade. Olha só. Em R$6. Só para você conectar o domínio. Daí você pode aqui. Escolher um plano básico. Para ficar online. Por R$13 por mês. Tem um plano ilimitado. Que é mais voltado aqui para empreendedores. Tem um plano VIP. Que já tem um suporte melhor. Então você tem aqui. Os planos premium. Com desconto muito bom. Tá aqui metade do valor nos planos premium. E o bom aqui. É que você acaba ganhando o seu domínio. No primeiro ano. Então quando você faz um plano premium. Desse daqui. Você acaba tendo esse benefício. De não precisar pagar pelo seu domínio. Tá vendo? No primeiro ano. Basta escolher um desses aqui. Que você quer. Por exemplo. Eu vou pegar esse daqui ilimitado. Vou escolher ele. Vou escolher a frequência. Que eu quero pagar. Eu vou fazer um pagamento anual. Aqui ó. R$114. Continua para o checkout. Faz a forma de pagamento. Que você prefere aqui. Clica no botão. Para poder pagar. E pronto. Depois disso. Você vai poder resgatar. O domínio que você escolheu. Vai poder conectar ele. Dentro do seu site. E divulgar. Para a sua audiência. E assim. Você vai ter um site. Para chamar de seu. Um lugar. Todinho. Seu. Que nenhuma rede social. Vai tirar do ar. Então. Eu acho muito mais interessante. Você divulgar um site. Próprio. Como esse. Que eu acabei de te mostrar. Aqui na tela. Do que você depender. De uma página de Facebook. Depender de uma conta de Instagram. Que pode cair a qualquer momento. Inclusive. Quantas pessoas foram prejudicadas. Quando o Telegram caiu. Eu conheço muitas pessoas. Que tem um negócio. Só no Telegram. E elas foram muito prejudicadas. Porque ficou fora do ar. Ele há alguns dias. Se você gostou desse vídeo. Vai aqui nos comentários. Deixa um comentário para mim. Dá o like no vídeo. Se inscreve no canal. Me diga o que mais você gostaria de ver. Aqui dentro do Wix. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.